Fala galerinha do meu Brasil! Galera linda do meu Brasil, beleza? Lendo para mais um vídeo. Galera, hoje tinha dado problema aqui no esporte, fiquei sem poder fazer vídeo para vocês, mas estou fazendo vídeo hoje só informativo como sempre. Assim que chegou a rede aqui tudo normal, já vi que saiu patch, né? Saiu patch aí para os modelos da Toconsat, né galera? É aqueles dois negócios que eu digo para vocês, queridos. É o final do ano, eles estão querendo vender a Holden, essas coisas, né? Esses aparelhos de todo jeito, vocês já viram, a gente já está mostrando sempre para vocês aqui o preço. E também essa patch aí que a galera está reclamando muito, né galera? Olha, para ser bem sincero para vocês, queridos, a solução que a galera está encontrando por aí é CS. A única solução que a galera está encontrando nesse aparelho é essa. Não tem patch no mundo que resolva e tal, entendeu? Para quem não sabe o que é patch, galera, patch é um arquivinho que eles modificam lá o transponder, porta, alguma coisa assim. Eu não cheguei nem a olhar essa patch, entendeu? E faz o aparelho voltar através da forma de atualizar. Lá no menu, para quem não sabe, você pega, tem a função de atualizar. Atualizar a atualização, normal, aquela atualização comum, ou atualizar uma patch, entendeu? Então, você baixa, coloca no pendrive, é um arquivo pequeno, você atualiza naquele formato ali, ele vai e reconhece, reinicia se eu não me engano, e volta melhorado. Bom, só que aí é o problema galera, pelo que eu estava vendo nos comentários até de outros canais do YouTube, É, travas, 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 alguns canais funcionando, outros travando, outros canais fora, HD1, outros off, entendeu? É, eu estou achando que essa patch, ela foi extraída da... do Playcam, entendeu? Porque todos os outros servidores, pelo meu entender aqui, pelo que eu estou vendo, NSCAM, GXAR, DOLAB nem tem como, né? E demais servidores, estão tudo com grade completa, entendeu? Não está faltando canais HDs, e nem está faltando... os SDs piorou é que não está mesmo, entendeu? Então, quem estava tendo esse problema com alguns canais HDs funcionando com travas e etc, entendeu? Foi o Playcam, que é, para quem não sabe, o servidor, né? O servidor, era o servidor novo da... como é que se diz? Do suposto TSS-Q, beleza? Mas só que, estou sendo bem sincero com vocês, não está valendo a pena galera, quem está atualizando está tendo raiva, entendeu? Então, eu mesmo nem atualizei, vocês acreditam que eu não atualizei? Toda vez que está esse aspecto, eu não atualizo galera, não atualizo o aparelho Porque eu já sei que isso aí, não vai voltar à vida o aparelho não, já morreu já É só para queimar o estoque, é só isso só, é só para queimar o estoque Quem está dizendo que esses aparelhos aí, vai voltar à vida? Não, vamos pensar aí que ele vai voltar, vamos pensar que ele vai voltar Galera, é alguém que está com o aparelho no estoque, que estão fazendo o cara falar que tem, que vai voltar O cara tem no estoque ali, está fazendo de tudo para se livrar daquelas bombas que estão na mão deles Entendeu? Já que graças a Deus, essas lojas parceiras não tem nem esses produtos Porque não vai vender bomba por seus inscritos Não tem IPSAT, não tem Black Bomba Nenhum desses aparelhos você não vai encontrar, nem com o Anderson, nem com o Lucas Nenhum dos dois Entendeu? Porque ele já sabia que esses aparelhos são bomba, nunca pegou Vocês vão ver só o aparelho de marcas realmente nomeada com eles Tocou? Oh! Só vão encontrar se vocês realmente pedirem, aí eles vão encontrar com alguém para poder repassar para você Mas eles mesmo tendo em estoque, não tem Entendeu? Eles não vendem esses tipos de bomba Entendeu? Porque senão a casa deles já tinha virado fogos de artifício Dos dois Eu nem estaria falando com eles agora Todos já estariam no mundo do além Entendeu? Então brincadeiras à parte galera Então em relação a esses tipos de coisa, não se inuda Certo? Com esse tipo de patch Porque vai derrubar de novo Vai cair, entendeu? Vai ficar tudo fora de novo Nem compensa Por isso que eu mesmo estou avisando para vocês aqui Eu mesmo nem vou atualizar Nem atualizei E quem está atualizando e quiser deixar nos comentários como está Eu vou agradecer estar comentando com vocês Interagindo e vendo os comentários de vocês Beleza? Então é isso galera Só deixando vocês informados que saiu essa patch Tá certo? Você encontra essa patch lá no Brother 2AZ Lá deve ter instruções para como atualizar Dependendo do seu modelo Geralmente tem lá SDS Upgrade USB SDS Upgrade Network Entendeu? Então assim Não só SDS Upgrade Como também patch Patch Upgrade USB Ou patch Upgrade Network Se eu não me engano deve ter um desses aparelhos aí Por eu não passar patch no meu aparelho Eu estou com o Combat S4 aqui Como vocês sabem Como escorador de porta Eu não estou utilizando ele para nada Só para alertar vocês de fazer vídeo Entendeu? Porque nesse caso você não conheceu o produto Você pelo menos está olhando ali para ele Porque às vezes eu tenho foto aqui De pessoas pegando Cine HD Outros modelos e perguntando se presta Então existem pessoas que não conhecem o produto É por isso que quando eu faço às vezes alguns vídeos para vocês Mostrando o aparelho É para que você conheça Que aquele produto não presta Entendeu? E se você quiser pesquisar Você pode ir a fundo aí Pesquisar tudo que eu estou falando aí E vocês vão ver que realmente vai bater Com todas as informações que eu estou passando para você Beleza? Então lembrando que a única solução realmente Para esses aparelhos que os caras estão encontrando É servidor privado Que é o famoso CS Ah Lennon, não sei o que é CS Pesquise que você vai encontrar galera Pesquise Entendeu? Então a única solução é essa É vocês não ter dor de cabeça Porque não adianta você passar uma patch agora Não sabe se vai rodar bem E ainda travando os SDs também Então assim galera Está complicado Entendeu? Complicado como sempre Nunca tra uma solução Porque marca de verdade Como a gente está vendo até hoje Está com travas Está a NS Can Que é a AlphaSat E outros aparelhos Tem Mas está com grade completa Às vezes cai um canal ou dois Que eles ainda estão trabalhando Entendeu? Mas está rodando a grade com os SDs completa As grades dos SDs na GXR e HD estão rodando completa Tem gosto completa Quer dizer Tem seus altos e baixos Mas estão rodando completamente bem Sem nenhum problema Entendeu? E a única que está faltando canais SDs e travando É o servidor Playcam Entendeu? Que era para sair atualização para todos esses modelos aí Os Fast HD Os outros demais aparelhos Era para voltar normal Só que infelizmente não foi assim que a marca pensou Como vocês sabem Ela focou nos que estavam no estoque Então quem estava no estoque O Sino HD tem acabado de sair O Sino HD 3 Acabado de ser lançado É claro que o Playcam vai para ele Tem que ir para ele Para vender Para sair do estoque Entendeu? Os Z-Box da vida Que da Z-Box original não tem nada Os caras da Z-Box não é aqueles caras dali Só botaram a Z-Box para colocar Para o Fama E deixa eu ver mais E o Energy 2 Que foi lançamento também É por isso que saiu o Playcam para eles Mas veja se saiu para o Combate S4 Que olha que foi um aparelho de lançamento Vê se saiu para os Festas Que até hoje são servidores DRM Que é tudo servidor TSS-Q no final de tudo Só muda o nome Para renomear é fácil Então galera Isso que eu estou passando para vocês aí É informações que a gente já sabe Do histórico da marca E não é de agora Que ela está tendo esse problema Lembrando sempre para vocês aqui Ou para quem é novato Que vai estar conhecendo a Tocosat até agora É por isso que eu gosto de frisar Sempre os mesmos assuntos Referente a essa situação É que esses aparelhos Já vem enfrentando problema Desde 2016 Então Fique ligado aqui no nosso canal Que a gente está sempre mantendo vocês informados Aqui independente de qualquer coisa Porque a gente sabe Que o foco É vender em dezembro Então o que eles puderem fazer O que eles puderem lançar Se vocês verem Lançamento aí Não se surpreendem É tudo a mesma placa Só muda o plástico Só para vocês Pegar o seu décimo terceiro E jogar fora Só isso Você vai pegar o seu décimo terceiro E jogar fora Então não faça isso Galera Se vocês tem os seus aparelhinhos aí de boa Está tudo certinho com o seu aparelho Está satisfeito com ele Pretende comprar um novo Compre em janeiro Entendeu Compre em janeiro Fevereiro Por aí Mas em dezembro Eles querem dinheiro Entendeu Por isso que Até a Alphacet Eu cheguei aqui para avisar para vocês Que a Alphacet Lançou uma placa igual Dos demais Plus Tipo assim Tinha o TX Plus Lançou uma placa igual Só fizeram isso Então Fica essa letra para vocês galera Beleza É isso E aquele ditado Como se ele fosse bom Não se dava Se vendia Estou fazendo minha parte aqui Se vocês estão inscritos no meu canal Estou aqui para conciliar vocês Está certo Da melhor forma possível Beleza Eu vou ficando por aqui Que Deus abençoe a todos Um forte abraço Tamo junto Valeu